Vinte anos do seu coração Vem cá, Vem Bahia Seu chão, nos atrasão Santarei o coração, aleluia Vinte anos do seu coração A mão se rola, vai, vai Maria, vai, vai, vai Maria, vai, vai, vai Maria, vai, vai, vai Maria, vai, 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 vai Santarei o coração, aleluia Santarei o coração, aleluia Vinte anos do seu coração Vinte anos do seu coração Santarei o coração, aleluia Santarei o coração, aleluia Vinte anos do seu coração 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 Pois é o traio que é visto quando Esse fogo que trouxe a senhora Luz a paz e conflitos de fé E os cristãos que já se demoram E alguém tem sempre na sua fé E o amor de alguém na ilha Seu cristão e sem noção E a reina que eu acho que ele irá Retirar-nos do seu coração E a nossa, a nossa Maria A decisão, a nossa, a nossa Santareza, a maçã, a minha Retirar-nos do seu coração Vai, 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 Maria, vai, vai Vai, 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 Maria, vai Vai, 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 Maria, vai A cidade, outra vez, sem pateira E a gente fez os alegres que é mestre Chega a festa de sua padroeira Dá desejos de risos e preces Santarino, com fora a maçã, é bonita Tá bonito Tá bonito Tchau, tchau, tchau